MÚSICA MÚSICA Bem galera, Roosevelt Potter de novo aqui presente para enfrentar, para adentrar em mais uma luta de boys. Vamos encarar ele, o rei sem nome, com o personagem da vez aí, que é o nosso querido Aragorn, que está matando todos os boss aí no jogo Dark Souls 3 galera. Vamos que vamos, continuar aí as aventuras de Aragorn, saído diretamente do Senhor dos Anéis. Vamos que vamos galerinha, vamos partir. Entrando galerinha, não esqueça de deixar aquela chinelada aí, de dar aquela chinelada no joinha hein, chinelada no joinha galera. Compartir. Vamos partir. Rei sem nome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau. Se eu tirar só um anel aqui, eu vou tirar o anel de Clorent, e vou pôr esse anel aqui. Vamos lá Vou usar a proteção das profundezas É bom, né? Vamos usar Vamos usar logo aqui Eu não uso Não, vamos usar Não, vou usar, não Vou usar só Só vou passar a cerol na mão Uma florzinha verde Vamos ver o que vai dar Aragorn Primeiramente Amorubu Oi? Atualmente vai Se arcado Muito bom Quero Barro Barro Só mais um tequinho, galera Olha ali Só mais um tequinho Só mais um tequinho Ae, garoto Era o que tava soltando E agora E agora Vamos para o Rei Sem nome É o rei Sem nome Vamos lá Aragorn Aniversário Vamos que vamos Só esse aqui Passar um cerolzinho E florzinha verde A ver Que coisa Que coisa É A ver Que coisa É Que coisa O que é o nome? Bom, eu vou tomar uma cajibrina Vou recorrer um pouquinho Usar aqui, não vou usar nada Sai, sai Pegou, mas não tirou muito dano Vamos lá Pronto garotão Aragorn Mais uma vitória de Aragorn Galera É isso aí, galerinha Aragorn Chegando aí no final Das aventuras Final aí das aventuras de Aragorn No jogo Dark Souls 3 Isso aí, mais uma vitória dele E galerinha, é isso aí E no próximo Boys Eu volto aí com mais um vídeo Beleza? Valeu galerinha Fui! E aí Obrigado.